Bom dia pessoal, nós estamos aqui hoje porque hoje é um grande dia, finalmente a senhora Maria da Jaca a realizar seu grande sonho de se casar com o Sr. Zé dos Cabrinhos. Vamos chamar agora o Carismo Revendo, João Chorim e seus Coroinha para dar isso ao casalario. Os quadrinhos do lado da noiva, Maria das Graças e João Formoso. Os padrinhos do lado do noivo, Concebida e Tião Barguindo. Agora o pai do noivo, Sr. Zé dos Cabrinhos. Eu sou a galera, eu sou o meu morrinho, o senhor Lucas e o Marcelo, Jusaca. Lá vem ela, senhora Maria da Jaca. A noivinha, com o teu pai, Sr. Chico, e tua mãe, Sr. Anca. E o meu lado, ele é o sapato da doença, meu irmão, tá cheio com ele. O que o seu desejo? O seu nome, ele é o nosso nome, é o teu pai, E o meu له. O que é isso? O que é isso? O que é isso, seu delegado? O que é isso? 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 Pode empolhar as alianças. Em nome do Evangelicão, graça esses dois com direção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL